Então o apóstolo Paulo, quando ele apelou para ser julgado por César em Roma, ele está sendo transportado num navio com outros prisioneiros em direção a Roma. Quando eles estão na ilha de Creta, começa uma discussão que o porto não é apropriado, vai passar o inverno. Alguém diz, mas a viagem pode ser ainda mais perigosa que ficar. Entre um e outro resolvem partir de viagem. Paulo dá uma advertência. Está lá em Atos 27, 9 a 11. Senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, não apenas para o navio e para a carga, como também para as nossas idas. Quando ele diz, vejo o quê? Não é só o, estou sentindo que vai dar ruim. Ele está dizendo, eu antevejo. Paulo está sinalizando que ele tem um testemunho de Deus sobre aquilo. Só que a Bíblia diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Saíram de viagem, resultado, vem a tempestade, já jogaram a carga toda fora, um prejuízo gigantesco para tentar salvar o navio, não vão conseguir salvar o navio. Quando o navio está na iminência do naufrágio, Paulo levanta para contar a visão de um anjo que deu a notícia boa. A carga foi embora, o navio vai perder, mas as idas vão ser salvos. Mas antes de Paulo dar a notícia boa, ele vai cumprir o papel da esposa no casamento, um deles. Os maridos aqui sabem, quando sua mulher te dá um conselho e você não ouve. Há uma gigantesca probabilidade, a probabilidade estatística é enorme, dessa história terminar como? Com ela dizendo, eu falei. Eu te disse. Eu avisei. Minha mulher desenvolveu uma habilidade que eu não entendo, Humberto. Ela fala sem abrir a boca. Ela só sorri para mim, sem nenhuma hostilidade. Eu ouço a voz dela dentro da minha cabeça. A boca dela não mexe, mas eu ouço ela dizendo. Eu avisei. Só um sorriso. Aí Paulo diz assim, Atos 27 e 21. Senhores, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e prejuízo. Diga comigo, evitar o dano e o prejuízo. A gente tem muito dano e prejuízo. Evitáveis. O crente, de uma forma geral, tem a mentalidade fatalística. Ele não ouve algumas advertências de Deus. Depois, quando o negócio dá ruim, Deus tem um propósito. Eu fico imaginando Deus do céu olhando e perguntando, o que é que eu tenho a ver com isso? Outro dia, vi um pregador dizendo, Deus, na sua soberania, queria aquele naufrágio para Paulo pregar em Malta. Falei, então, ele é bipolar. Porque primeiro ele fala para Paulo, manda os caras não ir. Depois que os caras não obedeceram o foro para o Paulo, dizem, eu avisei, era para ter me ouvido. Mas Deus queria que fosse. Está confuso isso. O fato de Deus tirar lucro, até de decisões erradas que nós temos. E isso mostra, não só a sua soberania, mas a sua bondade e misericórdia, não só para conosco, mas para com outros. Não significa que ele é o causador das circunstâncias. Tem muito dano e prejuízo no casamento, matrimônio de muita gente, seria evitado, se a gente desse ouvido as advertências bíblicas de como conduzir esse relacionamento. Tem muito dano e prejuízo, seria evitado na vida financeira de muita gente, se a gente prestasse atenção nas advertências bíblicas, não só de gestão e administração, mas de fidelidade a Deus. E preste atenção na área de saúde, não é diferente. Tem muito dano e prejuízo desnecessário. Paulo escreve aos corintios, diz, por essa causa é que há muitos fracos, doentes e gente que já dorme, morte prematura entre vocês. Paulo não está falando do plano de Deus sendo vivido. Ele não está falando de uma decisão divina. Ele vai dizer no verso seguinte, o 32 de 1 Coríntios 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí a gente acha que para o cara ter esse tipo de enfermidade tem que ser um pecado absurdo. E é assim que a gente pensa, se nos julgássemos para não pecar, às vezes o julgar tem a ver com um estilo de vida pecaminoso. Porque se nós vamos ver que a determinação de cuidar do corpo é bíblica, não cuidar é quebra de princípio. E muitas vezes nós estamos colhendo o fruto da quebra de princípio. Então, eu comentei com vocês na linha do tempo, que a médica falou comigo em 2008, 2009 e 2010, a conta chegou, primeiro com a pressão, depois a diabetes. Eu baixei em 2010, fiquei em 2011, 12, 13, até o comecinho de 14, naquela faixa dos 126 quilos. Não, sem ouvir muito confronto de Deus. Eu falei da cura da coluna, pode dizer que de forma alguma eu nego que Deus cure. Agora, deixa eu contar outra parte da história. Depois daquela mudança, eu tive outros dois problemas sérios na coluna. O da mudança foi por um peso que eu peguei para carregar. Os outros dois problemas seríssimos, era por causa do peso que eu estava carregando no corpo. Deus me curou a segunda, me curou a terceira, na terceira eu estava travado, não conseguia andar. Eu lembro de um dia que meu filho fica chocado, me vendo ir para o banheiro de gatinha no chão. Ele chorou assustado, pai, o que está acontecendo? E aí, quando Deus me curou, pensa no cara que ficou feliz. Eu estava chorando de alegria, aliviado, dizendo, senhor, muito, muito obrigado. Nessa terceira vez, o Espírito Santo falou comigo assim, desse jeito. Eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. O que ele está dizendo? Você já está folgando e abusando da minha bondade. Se nem você se cuida, por que é que eu tenho que ficar resolvendo o seu problema? Mas ainda assim, a sua bondade e misericórdia já tinha me curado três vezes. Porque não significa que se eu e você não entendemos algo, Deus vai perseguir a gente, mandar um monte de raio na cabeça da gente. Mas ele também não quer que a gente brinque com princípios que ele estabeleceu. Esse é o ponto de equilíbrio que eu estou tentando te passar. Então, quando Deus me deu essa advertência, foi uma das primeiras coisas que me fez pensar na tal da espiritualização exagerada. Mas muita gente, hoje eu reconheço que Deus estava mandando a turma. Muita gente, 2011, 12, 13, vinha tentar chamar minha atenção, me advertir. Eu não ouvia ninguém. Na verdade, tinha um controle remoto interior, que quando eu começava a pegação no pé, eu botava a pessoa no mudo. Ficava só uma boca mexendo e eu já não ouvia mais ninguém. Isso quando eu entrava por um ouvido e saia pelo outro. O pior é quando a gente ativa a criança interior, o modo terceira série. Sabe qual é, Júnior? Enquanto alguém está falando só criança interior, terceira série, põe os dedos no ouvido e fica lá, 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 não estou ouvindo. Aí eu lembro de um amigo, e aí 2003 chegou. 2013, eu brinco, foi o ano da conspiração divina. Porque assim, o negócio deixou de ter regra, virou vale tudo. Vale a mordida, dedo no olho, cotovelada. Rapaz, a turma começou a bater cada vez mais forte. Mas tem três situações em 2013, que para mim foram as principais. Eu brinco que as primeiras duas, falando na linguagem do boxe, foram knockdown. Me jogaram na lona, mas não me apagaram. A terceira seria knockout. A primeira, um amigo me aborda e disse, subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Nós não podemos te perder cedo. Você tem um dom especial e outro, você é patrimônio do corpo de Cristo. Quando ele falou isso, já entrei no modo implicância. Falei, pronto, agora tem o munesco espiritual tombando, que é patrimônio do corpo, que não é. Só que a hora que ele começou, não podemos perder você, querendo me assustar, você vai morrer cedo. Eu não usei nem o controle remoto anterior, nem a criança interior. Aqui a dia eu apelei para o modo faca extramontina. Corte rápido. A hora que ele começou a falar, eu disparei duas frases de Paulo de Filipenses 1. A primeira, eu olhei para ele e falei, para mim, morrer é lucro. A segunda, eu falei, para mim, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você acha que alguém me assustava com a ideia da morte? O médico tentou uma vez. Quando eu estava no auge do sobrepeso, ele falou para mim, você conhece alguém que tem o seu peso, tenha pelo menos 70 anos de idade? Eu pensei, pensei, falei, não estou lembrando. Ele falou, pensa bem, não precisa ser alguém próximo. Pode ser um vizinho distante, amigo do amigo, conhecido, de alguém na família, alguém que vai na sua igreja, mas nem é membro. Eu pensei, pensei, falei, eu realmente não me lembro. Ele falou, você não lembra porque não tem. Eu falei, emagrece até os 70? Ele falou, não, morre antes. Irmão, você acha que ele me assustou? Eu dizia para todo mundo, o crente não morre, é promovido e transferido. Nunca ninguém me assustou com isso. Então, nesse dia, quando meu amigo começou essa conversa, eu olho para ele, eu já dou o toco falando a linguagem do basquete, e eu falo para ele, assim, essas duas frases, para mim, morrer é lucro, partir e estar com Cristo incomparavelmente melhor. O que eu não esperava é o Faca Stramontina, que ele deu de volta. Porque, do jeito que eu tentei dar o corte, ele deu outro. Ele falou, isso é dar sorte de morrer. Eu olhei e falei, como é que é? Ele falou, subirá. Como é que você acha que funciona o jogo? Que quem não se cuida, que nem você, só vai desligar o disjuntor, a cabeça cai, o espírito partiu, está com Jesus, e o cara resolve na primeira. Ele falou, não, vai estudar estatístico. A maioria não dá sorte de morrer na primeira. Vai para uma cama sofrer, vai dar trabalho para a família, e pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu falei, peraí, abrir mão do melhor da vida, para ter o que é melhor, estar com Cristo, vale a pena. Mas se tem um limbo aqui no meio, e eu não vou ter uma coisa nem outra. Só que eu nem tinha processado o choque que ele me deu, e aí ele bateu com força. Foi além de que é de uma covardia sem tamanho, essa sua frase. E ele começou a remedar a minha fala. Para você estar com Cristo incomparavelmente melhor. Eu falei assim, melhor para quem, seu egoísta? Só para tu. Ele falou, e que é ele, sua esposa? E seu filho que você não terminou de criar, e vai simplesmente abandonar? E o propósito de Deus na sua vida que você não cumpriu? Então que se lasque o resto, só porque para você é bom, seu egoísta? Eu falei, nossa, está nervoso ele. Mas eu tinha começado, não podia nem reclamar dele ter entrado no assunto. E aí ele olha para mim e fala assim, para o ensinador de Bíblia como você, eu estou pasmo de ver que você não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu até hoje não sei o que me ofendeu mais, me chamar de covarde, egoísta, ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses 1. E eu fui ler Filipenses só para esfregar na cara dele. E quando eu fui para Filipenses 1, descobri que eu não tinha entendido mesmo. Olha o que Paulo fala no verso 23. Eu estou dividido entre dois lados. Por um lado, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz de outro, eu sei que se eu ficar mais tempo com vocês, eu vou ter mais fruto do meu trabalho. Paulo diz, partir é melhor só para mim. Ficar, eu dou fruto para vocês todos. Paulo diz, quer saber, eu escolho ficar. E diz, eu decido ficar. O que indica um nível de responsabilidade que nós temos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o céu pode esperar. Gente, nenhum de nós vai negar o quão maravilhoso é o céu. O que olhos não viram, ouvidos não viram, que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Desde já, imagina depois. Eu não consigo ler o livro de Apocalipse e não chorar. Saber que o que nos aguarda não é só um lugar onde não haverá mais dor, morte, lágrimas, nem lembrança das coisas passadas. Mas onde nós estaremos para sempre com o Senhor. E o conheceremos de forma plena. Gente, honestamente, tem hora que dá até uma ansiedade. Só que você vai ter, literalmente, todo o tempo do mundo, a eternidade toda, para usufruir Deus e o céu, gente. Está lá para sempre. Agora, você só tem uma pequena janela de tempo na sua existência, da passada aqui na Terra, para cumprir o propósito. Agora, me explica qual é a lógica, qual é a inteligência de, em nome daquilo que está lá para sempre, você sabotar a única oportunidade que Deus te deu de ser frutífero. Sem contar que o galardão, a recompensa que você vai ter por toda a eternidade, depende do quão útil você escolheu ser nessa pequena janela de tempo. Então, qual é a lógica de jogar isso fora, só porque o que nos aguarda depois é melhor? O céu pode esperar. E algo que eu entendi, a partir dessa conversa, é que eu tinha que tomar uma decisão. E a decisão era viver para cumprir o propósito. Nosso primeiro tópico é espiritualização exagerada, o segundo é esse. Você pode repetir comigo, diga, viver para cumprir o propósito. Fala para o vizinho do seu lado, se não conhece, faz a cara de paisagem. Você sabe, vai vir na igreja, vão mandar falar. Então, já se apresenta na chegada. Fala para ele, viva para cumprir o propósito. Se você puder, fala para o outro vizinho que está se perguntando por que é que você escolheu o primeiro e não ele. Fala para ele também, para não fazer acepção de pessoas. Viva para cumprir o propósito. A segunda conversa perturbadora foi dentro dessa linha. O primeiro era um amigo, o segundo eu tinha acabado de conhecer. A gente está naquelas primeiras trocas de conversa quando se apresenta. Que é a hora que todo mundo tinha que se esforçar para ser simpático. E essa criatura já chegou metendo o pé na porta, usando uma liberdade que não tinha dado. Nós mal começamos a trocar as palavras, fomos apresentar. Ele olha para mim e fala assim, você já ouviu falar de uma viva lista escocês, chamado Robert Murray McShane? Eu falei, já, o cara chacoalhou a Escócia com poucos. Conhece as frases e citações dele? Ele me pergunta. Assim, bem seco, objetivo, uma pergunta atrás da outra. Falei, algumas, citei uma delas no meu último livro, era o último da época. Ele falou, mas você conhece a mais célebre? Falei, honestamente, não sei delas qual a mais famosa. Ele falou, se não sabe, não conhece. O cara está meio hostil. Eu falei, qual é a mais célebre? Ele falou, é a frase que ele proferiu no Lei de Morte. Mas ele olha para mim e fala assim, detalhe, ele morreu aos 29 anos de idade, não chegou aos 30. A frase foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Hoje a gente pensa em mensagem eletrônica instantânea. Antigamente, toda mensagem era levada por um mensageiro. Em locais distantes, o mensageiro precisava de um transporte, que era o cavalo. Ele se refere ao seu corpo e à sua saúde como o cavalo, e diz, eu matei. Não tem nada a ver com Deus. Um dos 27 que mais chacoalhou a Escócia, sabotou a capacidade de cumprir o propósito. E partiu cedo. Pensa na frase que, somada a outra conversa, é o novo entendimento de Filipenses 1, me chacoalhou. Mas a segunda ainda foi knockdown. A terceira que seria o knockout. As pessoas me perguntavam muito, em andantes pelo Brasil, mas principalmente em alguns países da Europa, se eu conheci um pastor chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntar, eu comecei a ficar curioso, querer saber quem era o cara. Descubro que em novembro de 2013, eu falaria num evento, numa conferência lá com o Jamal, em São Paulo. Eu e ele falaríamos no mesmo evento, na mesma conferência. Eu faria abertura na quinta-noite, ele faria o encerramento no sábado. A diferença, a questão, é que na sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Então, eu não iria ouvi-lo. Eu estava torcendo para ele estar lá já na quinta, para eu conhecê-lo, e ele estava lá. Quando terminou o evento, a primeira noite da conferência, o pessoal da igreja tinha preparado uma refeição para os preletores, numa sala à parte. Hoje, eu não como mais de pôr de culto, mas na época, eu comia muito e errado. E, quando nós fomos lá para a sala, e eu vi ele, eu estava doido para puxar a conversa, e eu observei que ele fez um pratinho, mas um pratinho de nada. A comida que serviram aquele dia, já era relativamente mais saudável que o habitual. Mas ele fez um pratinho assim, que mal sujou o prato, simbólico. Eu passei, olhei e falei, está se cuidando. A lógica, eu não queria falar disso. Eu estava com quase 130 quilos, meu prato era uma montanha, era só aquele tipo de coisa, para um sorrir para o outro, se apresentar e mudar de assunto. Quando eu falei, está se cuidando, ele olha para mim e manda na hora, pergunta, quantos anos você tem? Eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão, pode ter certeza. Passou de 60, não tem mais filtro. Quando ele falou, quantos anos você tem? Ele viu que eu, eu acho que eu fiquei já constrangido, eu falei, 41, que é o que eu tinha na época, foi há quase 11 anos atrás. Quando eu falei 41, ele viu o meio sem graça, acho que ele quis tentar se explicar, ele falou, não, estou perguntando se a idade. Porque ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, e achei que você estava perto dos 40. Quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Olhei para ele, falei, você o quê? Falei, eu morri. Falei, como assim morrer? Ele falou, morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Apresentou a Eva, a esposa estava do lado, falou, ela é a minha testemunha. Foi ela quem me socorreu, me levou para o hospital. Eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conheci vários, eu sempre faço perguntas, mas é quase uma inquisição. Para encurtar a história, ele falou assim, subirá os médicos e me reanimaram cinco vezes. Nas primeiras quatro, eu voltei. Na quinta, eu não voltei mais. Eu falei, como é que você sabe que não voltou? Tipo, te contaram? Ele falou, não. Eu me vi em espírito, saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca, eu estou em pé do lado de fora. Ele falou, tudo o que aconteceu, a partir daquele momento, eu assisti de fora. Ele falou, eu fiquei um tempo lá. Eu sei dizer quanto tempo. Foi mais de quarenta minutos que eles ficaram me reanimando. Ele falou, eu vi o relógio da parede. Ele falou, eu vi exatamente que horas era quando o médico assinou o laudo da minha morte. Depois de, mesmo minha esposa insistindo para ele tentar mais, ele diz, não tem mais o que fazer. Ele falou, a minha versão, em pé do lado de fora do corpo, em espírito, bate nos mínimos detalhes com a do médico, da minha esposa, de tudo o que aconteceu na sala. Ele falou, eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança do dedo e entregou para a minha esposa. Contei a frase, os dois ficaram pasmo depois, porque eu dei todos os detalhes. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim? Ele falou, penso numa presença que não precisa de anúncio. Uma glória inconfundível. Antes dele falar, ele falou, eu já sabia que era ele atrás de mim, apesar de não sentir permissão para virar encará-lo. Ele falou, e ele chegou bem perto do meu ouvido e proferiu a seguinte frase, que Jesus chegou bem perto do ouvido dele e falou assim, você é um suicida. Eu estremeci. Eu sabia para onde ia essa conversa. Jesus continuou e falou, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele usou essa frase, nunca cuidou do seu corpo, eu falei, para, você era gordo, tipo, vamos falar rasgado comigo. Ele falou, não. Era a única coisa que eu não estava errado era o peso. Ele falou, tudo o resto estava. Ele falou, eu não dormia. Ele falou, eu dormia de duas a três horas por noite. Ele falou, sabe para quê? Ele falou, não. Fazer vigília, buscar Deus. E tinha encontros maravilhosos com ele. Eu viajava a pregar sem me dar descanso, eu não comia direito, eu não me exercitava. Ele falou, tudo o resto é uma bagunça. Ele falou, meu corpo entrou em colapso só aos 44 anos. E eu larguei a interjeção de espanto dos cariocas. Caraca! E quando eu falei caraca, ele fez assim com a mão, ele falou, calma, que fica pior. Eu já estava com dificuldade de imaginar algo pior que aquilo. Mas ele falou, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório no dia seguinte. Velório que nunca aconteceu. Ele falou, eu assisti. Eu falei, pense em algo desconfortável, é ver seu velório. Ele falou, eu tenho na memória como qualquer fato real da minha vida, mesmo que não tenha acontecido. Ele falou, eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores. Eu vi amigos e familiares chorando, coroas de flores. Aquele cenário, ele falou para mim que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo, no caixão, e dizia assim, mas o Paulo era uma benção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? E aí Jesus continuava falando do ouvido dele enquanto ele tinha visão. Além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus falou, eu te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Só esse ano, estou falando de episódio de 10 anos atrás, eu já contei essa história mais de 70 vezes. E eu não consigo não me emocionar. Porque aquilo mexeu dentro de mim de uma maneira que eu não consigo te descrever. Mas eu levantei daquela mesa, eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo nessa área. Eu falei, é a última vez que o Senhor chama a minha atenção. Eu falei, eu não sei porque eu endureci tanto, porque o coração estava duro, a serviço estava duro, porque eu não ouvi ninguém. Mas eu falei para Deus, é a última vez. Eu não vou te dar outra oportunidade de me corrigir. Eu falei, nós dois sabemos que eu não vou mudar tudo da noite para o dia. Não quer dizer que não vai ter mudança significativa, mudança nenhuma. Eu falei, mas significativa. Eu falei, me dá pelo menos um ano. Eu lembrava de Romanos 12 na hora. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar primeiro valores. Eu falei para Deus, eu vou ter que repensar um monte de coisas. A primeira delas era esse fatalismo que a gente tem na nossa crença sobre o dia da morte e que todo mundo tem dia e hora marcada. Há o que a gente já pensava e acreditava antes de converter e depois a gente adapta a doutrina a uma crença pré-conversão. Eu não sei te dizer quantas vezes nessa última década eu fiquei lendo a Bíblia, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, só para procurar assuntos relacionados a isso. Eu nunca achei nenhum lugar da Bíblia que sequer insinui que a gente tem dia e hora marcada. Pelo contrário. A gente não citou antes o doutor 9, 22, 8? Deus dizendo construiu a casa com terraço fala o parapeito. Deus disse se alguém cair de lá e não tem parapeito o culpado do sangue é você. Deus está dizendo não joga na minha conta. Não sai dizendo por aí que eu recolhi. Porque foi vocês que não se cuidaram. Em Eclesiastes 7, 17 nós temos a seguinte declaração não seja demasiadamente perverso nem seja tolo. Depois de falar de um comportamento errado que é classificado de tolice, Deus pergunta por que você morreria antes da sua hora? Então, nós só podemos presumir duas coisas por lógica simples. Não precisa ser nenhum doutor de exegésio, de interpretação de texto. Para Deus perguntar por que morreria antes da hora? Primeiro, presume-se que há uma hora certa. Mas a hora certa é um ideal. É o coletivo. É o geral de Deus para todo mundo. Como a Bíblia diz que Ele deseja que todos sejam salvos não significa que vão ser. Mas tem algo que foi proposto, oferecido e disponibilizado para todo mundo. Agora, se Ele pergunta por que morreria antes é porque apesar de ter uma hora ideal ela não é inflexível. Ela pode tanto ser antecipada como pós-tecipada. Paulo vai citar os Efésios um dos dez mandamentos. Se desonra teu pai e tua mãe para que você seja de vida longa. Há muitas coisas que a Bíblia fala que se você fizer aumenta os seus dias. Ué, se dá para aumentar não tem dia marcado para partir. Se tem dia marcado não dá para aumentar. Há outras coisas que a Bíblia fala sobre encurtar. O camarada fica olhando para o celular vai atravessar a avenida e atropelado. Deus recolheu. Eu imagino Deus dizendo era você olhando no celular e eu não tive nada a ver com isso. Ultrapassar os imprudentes na estrada e nós estamos jogando tudo para Deus, gente. O pior, quando alguém tira a própria vida. então tinha que ser daquele jeito naquela hora porque afinal de contas é Deus que decidiu a hora e a forma de todo mundo partir. Nós não temos responsabilidade nenhuma. É por acreditar que não temos que a gente não está se cuidando. Agora, se você tem e não estiver se cuidando e estiver sabotando o seu tempo, você está prejudicando o plano e o propósito de Deus para você, para as vidas seriam impactadas através de você e está fazendo com que a encrenca respingue nele. Porque ele acaba sendo culpado da sua negligência. Pelo menos na nossa forma de pensar. Quem está entendendo? A única vez na Bíblia que Deus falou que chegou a hora de alguém é quando Deus manda o profeta Isaías falar corre a Ezequias, põe sua casa em ódio, você vai morrer, você não vai viver. Se o médico te desengana, você pode correr para Deus. Porque a última palavra na sua vida não é da medicina, é de Deus. Mas se Deus te desengana, você corre para quem? Porque foi Deus que desenganou o cara. Para quem que você corre? Para Deus. Ele vira para a parede, ele chora, ele ora, ele clama. O profeta Isaías nem foi longe, Deus diz, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as suas lágrimas, eu vi as suas orações, eu vou te curar. E estou te dando 15 anos de bônus. A única vez que Deus falou que chegou a hora de eu pôr aumentar, imagina quando ele nem falou. Se já alguém falou para mim, só vai negar que Deus recolheu o Enoque. Falei, não, mas para deixar claro que foi ele, Enoque não morreu. Falei, então, se nós estivés andando um bando de amigos e um chum subiu vivo, a gente vai dizer, Deus recolheu. O problema é que a gente olha para alguém que não se cuidou e explica, joga, em Deus o ter recolhido, sem Deus ter falado nada, se foi ele. Eu não vou negar que mesmo que alguém morreu, Deus em sua grandeza, soberania, propósitos, né, infinitamente maiores do que a nossa capacidade de compreender, porque ele não pode gerenciar isso. Mas não faça da exceção a regra. Se já alguém falou, mas e o martírio? Eu falei, o martírio é uma exceção ao ideal. Porque qual o ideal? Nós falamos que, se a pergunta, por que morreria antes da hora? Tem o ideal. Qual é o ideal? Jó 5, 26, diz, em robusta velhice você descerá a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual era a certa de colher o trigo? Verde ou maduro? Uma pergunta, vamos lá, gente, verde ou maduro? Quando é que nós estamos maduros para ser colhido? Robusta velhice. Não só velhice, porque velhice pode ser só ter mais anos de vida, mas robusta velhice é mais vida nos anos. É não só esticar, mas chegar lá bem, chegar inteiro. Esse é o plano e o propósito de Deus. Longevidade e saúde, por favor, diga amém. Amém! Agora, se dá para morrer antes do ideal, é porque tem coisas que nós fazemos que sabota o plano de Deus. Quais são elas? Esses dias alguém falou para mim, se eu nunca leio o Salmo 139,16, eu falei, li. Todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. Olhei para as pessoas, falei, não confunda a presciência divina com o pré-determinismo. Deus te deu o direito de escolha. Deuteronômio 30,15, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Deus diz, escolhe vida. Escolhe direito. O que ele está dizendo? Suas escolhas te levarão a consequências das suas próprias escolhas. Deus diz, eu te dei o direito de escolher, eu te dou a advertência de escolher direito, mas a consequência de ter escolhido é sua. Então, é lógico que um Deus pré-ciente sabe todas as escolhas que nós faremos antes. Não é pego de surpresa por nada. Ele pode ter o registro antecipado de tudo. Isso não faz dele o tomador das decisões. Então, se a gente realmente entende que não é para exagerar na espiritualização, tem que viver para cumprir o propósito. E queremos, então, levar isso a sério? Agora, a pergunta prática é como fazer isso? Eu acho que nós temos que entender uma outra diretriz bíblica. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 6,19. Por mais que você saiba de cor o texto, por favor, acompanhe. Paulo faz a pergunta. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Quando Paulo diz, será que vocês não sabem? Tem um tom sarcástico, retórico nessa pergunta. Porque Paulo sabe que eles sabem. Como é que Paulo sabe que eles sabem? Ele já falou disso em 1 Coríntios 3,16, que o corpo é o santuário do Espírito. No 17, ele diz, se alguém destruir o corpo o santuário do Espírito e Deus o destruirá. Paulo já tinha dito, você não pode esculhambar esse corpo achando que não vai ter prestação de conta diante de Deus. Mas agora, ele diz, será que vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Traduzindo, você não é seu dono. Quando era pequeno e a gente queria, na linguagem dos meus pais, dar uma de galinha, enfrentar pai e mãe para uma decisão, eles normalmente diziam para mim assim, ei, você não é dono nem do seu nariz. Alguém aqui já ouviu isso dos pais? Eu sempre quis falar isso para alguém, Huberto. Eu nunca imaginei que ia ser pregando. Eu vim dizer que você não é dono nem do seu nariz. Ele está dizendo, você não se pertence. Verso seguinte, o 20, começa com a conjunção explicativa, a palavra por quê? Porque é uma palavra de ligação entre um raciocínio que está sendo desenvolvido e a conclusão a que se chega. Ele diz, porque vocês foram comprados por preço. O que Cristo fez na cruz não foi só um ato de perdão, de pecado, gente, foi uma obra de redenção. Efésios 1, 7, nele temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é aplicada alegoricamente no plano espiritual. Mas antes de ser uma alegoria aplicada no espiritual, o que ela era no natural, na antiga aliança? Uma transação comercial, o resgate, uma propriedade. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus fez isso, nos comprou. Apocalipse 5, 9. e cantava um cântico novo dizendo, digno é o cordeiro de abrir o livro com seus selos porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus. Homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Se você entende redenção, você entende a consequência. Ela faz de Deus o dono, faz de nós a propriedade. E esse entendimento prático nos remete a outro aspecto da vida cristã que na teologia nós chamamos de mordomia. O problema é que a igreja só fala de mordomia na área de finanças. Mas não é só isso. Quando o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, a palavra traduzida herança é propriedade. Deus nos confiou ao que é dEle e um dia nós vamos estar diante dEle e responder por como nós criamos os filhos. Então, a gente não pode brincar com isso. E preste atenção. Se a Bíblia também está dizendo se alguém destruir o corpo santuário do Espírito e Deus o destruirá, vai ter prestação de conta de como somos o corpo. Então, depois de 16 foram comprados por preço, ele entra com a pontuação agora, pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, pergunta prática, o que é glorificar a Deus no corpo? Um dia desse, alguém me cutucou, me criticou por estar falando cuidado com ele. Eu falei, ah, você é desse que resgatou o culto ao corpo? Eu falei, não. É o culto do corpo. O culto ao corpo é o que os greco-romanos faziam. Onde o corpo era o objeto de culto. Eu falei, o que eu prego é o que a Bíblia manda a gente usar o corpo para dar o único que é digno de culto, a glória que lhe é devida, que é o uso correto do corpo. E tem hora que você tem que fregar na cara do cidadão o versículo, porque assim, você vê que toda conversa não é pautada naquilo que a Bíblia diz. Parece que as pessoas sequer percebem essas coisas. E honestamente, eu durante muito tempo não percebi. quando Jesus mandou seus discípulos pregar, ele diz, comei de tudo que puserem diante de vós. Eu por anos acreditava que Jesus mandou comer tudo. Até eu descobrir que tem a diferença de comer de tudo é diversidade, comer tudo é quantidade, eu abatia tudo que vinha na frente e dizia, estou obedecendo a ordem de Jesus. Quando a Bíblia diz que exercício físico é de pouco proveito, eu lia que não tinha proveito. Então a pergunta é, o que é glorificar Deus com o corpo? Ah, pastor, é a dança no louvor, a adoração, não, é mais do que isso. Eu citei o verso 19 e o 20, se você voltar no 18, que é o que dá o contexto, Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí Paulo vai dizer, vocês não sabem que o corpo não é de vocês? Vocês foram comprados por preço, tem que glorificar Deus, o que ele está dizendo? Você não tem o direito de pegar o seu corpo e jogá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu e o dono dele espera que você use dentro do propósito e o propósito envolve pureza e não essa esculhambação de imoralidade. Então glorificar Deus é o uso correto que atenda o propósito. Gente, não é difícil entender isso. Entendi isso com 15 anos de idade, recém batizado Espírito Santo, meu coração fervendo para Deus, eu leio esse texto e eu faço para Deus uma promessa. Falei para Deus, esse corpo não vai conhecer a imoralidade. Eu vou casar do jeito que a sua palavra determina, eu vou viver meu casamento, uma vida de santidade, de integridade, evidentemente usando seus recursos, não na força do braço, mas tomando a minha decisão de corresponder com o Senhor. E eu sustentei uma vida inteira essa promessa. A promessa foi feita aos 15, aos 41, eu começo a questionar, mas é só isso que é glorificar Deus com o corpo? E quando eu falo só isso, não estou diminuindo a importância, estou falando de exclusividade de aplicação prática. Não tem mais nenhuma outra área, porque se você voltar ao contexto, no versículo 13, Paulo diz assim, Deus fez o estômago para os alimentos, os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele estava falando de alimentação. Então, a pergunta a ser feita é a maneira como nos alimentamos entra no glorifique a Deus com o corpo? se você aplicar a mesma lógica, sim. Mas sabe onde é que isso vai ficar claro e inquestionável? Primeiro os Coríntios 10, 31. Se puder projetar, não sei se está projetando o versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comer, beber, e todo o resto, além de comer e beber, para a glória de Deus. Aí eu paro para pensar aos 41 anos de idade. Falo, peraí, eu nunca entreguei meu corpo à imoralidade para glorificar Deus, mas nunca comi nem bebi para a glória de Deus. Gente, antes da gente parar para pensar qual o impacto que a alimentação tem na saúde, a primeira coisa que a gente precisa entender é o impacto que ela tem na vida espiritual. Então, vamos considerar isso? Onde foi que o primeiro homem cedeu e caiu na tentação, no pecado, a queda, lá no Éden. Qual foi a primeira área? Comida. A essência da tentação não era comida, mas a embalagem vendida era. Por que Isaú vendeu o direito de primogenitura? Comprado de comida. Porque aquela geração que Deus tira da escravidão do Egito, com sinais, prodígio, milagres, números 11, diz que eles tiveram saudades do Egito. Por que é que tiveram? Por que é que tiveram? Por que é que da comida. Qual foi a primeira tentação de Satanás para Jesus no deserto? Transforma as pedras em pães. Ah, mas Cristo, último Adão, diferente do primeiro não caiu, ponto para ele. Mas o diabo atacar na mesma área me remete àquela máxima do futebol, time que está ganhando não mexe. A estratégia está funcionando para que mudar? Paulo se refere em várias epístolas aos filipenses como uma igreja exemplar da Macedônia. A própria epístola aos filipenses está cheia de elogio, quase nada de repreensão. Mas mesmo no meio desses crentes exemplares, ele vai dizer em Filipenses 3,19, alguns cujo Deus é o ventre. Ele está dizendo o Deus que você vive para adorar, se curvar, fazer as vontades, está no seu bucho. Esse dia alguém falou pastor não fala assim, eu falei eu falo, eu apanhei porque é que vocês vão escapar. Nós vamos ter que repensar isso. Um colega meu esses dias falou, Subirá, Deus te usou muito para me fazer reinventar meu estilo de vida. Ele falou, mas Deus me falou uma direta que doeu mais que a sua. Eu falei qual foi? Ele é um líder, ele falou assim, Deus me disse que alguns de nós, pastores e líderes, estamos ganhando batalhas contra principados e botestados e perdendo para um brigadeiro. Eu falei, bem feito, você mereceu. Eu falei, eu falei, eu falei, O que é isso?